Vocês inscritos são a nossa meta. É pensando em vocês que procuramos fazer o melhor. É uma honra, é um privilégio ter vocês nessa conversa. E também é uma honra e privilégio ter o cabeça como câmera hoje. É isso aí tio, vamos aí, vamos firme e forte. Pessoal, nesse vídeo a gente quer explicar algumas situações. A gente quer colocar alguns pontos nos ins. Polêmica, né Caessa? É isso aí tio. Na verdade essa semana e esse mês a gente pensou, até mesmo parar de fazer vídeo, a gente pensou assim, né? Os conteúdos não estão andando como deveria. O vídeo do Ninja sumiu, o vídeo do boletim do trem tá fraco, os outros vídeos também, né Caisson? É isso aí, o pessoal tem que ajudar nós aí, porque quem tá na correria aí tem que ajudar nós, né pessoal? Não dá, né? A gente pensou o quê? A nossa motivação é fazer um vídeo para que uma pessoa se assistir, se sentir bem. Esse é o nosso objetivo. objetivo. Então, a gente se comprometeu a fazer o melhor. A gente se comprometeu a fazer mais, porque a gente quer alcançar ainda mais. É isso aí, deixa eu dar uma... Então, o nosso vídeo do trem, eu filmo o que tá acontecendo naquele momento, né? Então, o trem, se ele já começa ruim de manhã, a tendência é o dia inteiro, pelo menos na parte da manhã, ficar ruim, né? O... Pode falar. Tá, o... A gente vai trazer coisa nova. A gente vai mudar a forma de todos os vídeos. A gente vai mudar a forma, a gente vai estudar, a gente vai trazer coisas que vão para a internet, né cabeça? É. A gente quer trazer o novo. A gente quer trazer o novo. E com o objetivo da pessoa assistir e motivar. Com o objetivo da pessoa assistir. Com o objetivo de você assistir e se motivar. Com o objetivo de você assistir e se sentir bem. Ficar alegre. Esse é o objetivo. Falou alguma coisa, Cabeça? É, a gente tá aí na correria, né? Começar a fazer um zindo ninja aí diferente. Por exemplo, o ninja a gente faz aí mostrando a cidade, né? É o ninja, né? Mas mostrando a cidade, os pontos da cidade e tal. Então, muitas vezes a pessoa pensa só no ninja, mas a gente tá mostrando a cidade, né? Então, a gente tá sempre em lugar diferente, não tá no mesmo lugar. É. Então, esse é um vídeo para... deixar claro. Deixar claro que a gente não desistiu. Esse é um vídeo para deixar claro que a gente vai trazer o novo. Então, esse é um vídeo para alcançar muitos e melhorar a vida de muitos. Escreve o que eu tô falando, Cabeça. Então vai sair de novo. Porque... é uma nova ideia. É uma nova ideia. É um novo formato de pensamento que a gente vai trazer. E vocês vão descobrir em breve o que vai acontecer. É uma honra. Pode falar, tio. Vai acabar. Vai acabar. Então deixa eu falar só umas palavras. Então, pessoal, a gente tá aí na luta, estamos sempre em frente, a gente tem que ir sempre em frente, jamais desistir. Jamais desistir. Você tem que estar sempre pensando na frente, não pensando lá atrás. Sabe? que passou, passou. Então, você tem que estar sempre em frente, fala. E é isso. Então, um é um privilégio ter vocês e mais essa conversa. Peace.